William e Kate já são marido e mulher. O Duque e a Duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos aqui da Abadia do Amster, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do Palácio de Buckingham. Dentro de alguns minutos devem complementar a população a partir da varanda. É tudo por agora a partir de Londres, Inglaterra.